seis e cinquenta e nove. Pagar contas de luz altíssimas. Não mais, pague até noventa e cinco por cento menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas, economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para Eletricampus, solicite um orçamento pelo telefone. Trinta trinta e três, vinte e dois treze. Eletricampus, Rua Formosa, cento e vinte e sete, ao lado do estádio do Goitacaz. Conte com a Unimed Campos pra cuidar da sua família. Com planos a partir de cento e sessenta e cinco reais e quinze centavos, tenha acesso a nossa estrutura completa, aos programas do espaço Viver Bem e garanta mais qualidade de vida, saúde e tranquilidade. Contrate o plano Univida Flex coparticipativo e invista no seu maior bem, a sua família. Com a Unimed Campos, você pode contar. A APAEP, Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos dos Goitacazes, vem a público a agradecer a adesão e auxílio de todos, na árdua tarefa de manter as escolas abertas, as aulas presenciais para os alunos da rede privada. Continuamos trabalhando nas vias administrativas e jurídicas, sempre diligentes nas questões que afetam nossos filhos. Muito já fizemos graças à colaboração de todos, mas ainda há muito por fazer. Conheça melhor a APAEP através do nosso site, www.apaepcampus.org ou pelo Instagram, arroba APAEP Campos. Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina, equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina, cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio oitenta e nove, telefone vinte e dois, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e quatro, trinta e quatro, trinta e o WhatsApp vinte e dois, nove, 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 quatro, três, noventa e três, meia, nove. Laboratório Plínio Bacelar, oitenta anos, compromisso com a qualidade. Atenção aposentado, central dos aposentados, quarenta zero três, meia sete três um. Se você tem sessenta e cinco anos ou mais e não contribuiu o suficiente e quer se aposentar, saiba que você tem direito a ganhar um salário mínimo todo mês. Ligue quarenta zero três meia sete três um. Quer saber como? Entre em contato agora conosco na central dos aposentados pelo telefone quarenta zero três meia sete três um. Repetindo, quarenta zero três meia sete três um. Central dos aposentados, telefone quarenta zero três meia sete três um. Escolha investir com quem caminha ao seu lado e cuida da sua saúde financeira enquanto você cuida de si. Escolha cooperar com a Unicred Norte Lagos e garanta o acompanhamento de especialistas em investimentos e um portfólio forte, diversificado, composto por produtos com uma ótima relação de retorno e risco. Escolha cooperar. Escolha Unicred Norte Lagos. Tudo o que você precisa em um só lugar pelo menor preço. Atacadão dos queijos, hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos, padaria com pães quentinhos a toda hora e açougue com cortes especiais para o seu churrasco. Atacadão dos queijos, três lojas em campos, rua Marechal Rondon vinte e sete na Pelinca, Alberto Lamego nove nove oito Parque Califórnia e na rua Doutor Beda Conviveiros de Vasconcelos no Parque Rosário. Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Tchau. 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 abençoada como todos os dias sejam bem-vindos são sete horas e quatro minutos está começando mais um Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em noventa e oito vírgula três emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação ao vivo também em nossas plataformas no Face, no Youtube, no Instagram ao vivo é reprise logo mais na plena TV tem esse programa editado em podcast logo mais a partir das nove horas da manhã assim que terminarmos, enfim o programa está em todas as plataformas pra você ouvir, pra você assistir pra você acompanhar da melhor maneira possível, sejam todos bem-vindos e que tenhamos uma ótima sexta-feira treze, hoje no programa o Instituto Nacional de Meteorologia traz a previsão de tempo pra campus neste momento com e também pro final de semana né, é um pouco nublado a máxima não deve passar de vinte e oito a mínima é de vinte graus neste momento faz vinte e dois graus porém não há previsão de chuva de hoje nessa sexta-feira e também não há previsão de chuva nem para o sábado e nem domingo também então tempo parcialmente nublado aclaro mas sem chuva programa de hoje tem o prazer de receber o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Fábio Ribeiro conosco presencialmente depois de dois anos parece que ele ficou meio que num 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 túnel né então agora a gente saiu do túnel e estamos de volta aí a vida tem hora que tem que contar um pouco a sensação que a gente sente né pelo menos é o que eu sinto aqui é a gente passou dois anos aqui só no remoto e agora recebendo presencialmente podendo cumprimentar conversar é e olhar nos olhos da pessoa diferente daquela coisa remota né é a vida como ela é é o famoso normal que nós nós estamos acostumados Fábio seja bem-vindo já vou trazer o seu bom dia já mas de antemão muito obrigado pela eh disponibilidade do tempo de estar conosco aqui hoje junto com o Arnaldo Neto pra trazer aqui sobre todos os assuntos pertinentes à Câmara Municipal de Campos ao novo tempo que Campos tá vivendo também a arrecadação melhorando tem crise no legislativo com a anulação da eleição de Marquinhos Bacelar a presidente as contas de Rosinha e crise no grupo dos garotinhos também projeção das urnas a deputado estadual aí você vai dar uma daquela de 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 vez em quando eu brinco com você de Cláudio Nogueira né você vai ter que ver quem é que vai levar essa essas vagas que estão aí a importância do voto né nos representantes evidentemente que pra estadual pra federal pra governador e pra presidente a gente quer ouvir de você e sobretudo entender todos os momentos que estamos passando também mas de qualquer forma agradecemos aí pela presença já já vou trazer o seu bom dia e também claro do Arnaldo Neto no oferecimento de proteus serviços de saúde medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campus cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e agora com o laboratório Plínio Bacelar fazendo 80 anos lançando o Plínio Bacelar vacina a sua vacina pra gripe já está no Plínio Bacelar vacina o apoio também é de Unicred Norte Lagos quem conhece valoriza uma passada rápida aqui nas manchetes do portal folha1.com.br após manifestações empresa Cruzeiro vai atender área do Embé a partir de segunda ponto das vans para as localidades teve pouco movimento nessa quinta já que muitos moradores não foram trabalhar com receio de não ter como voltar delegada da detalhe sobre tentativa de latrocínio em hotel de Campos suspeito foi detido no Ferreira Machado caminhão betoneira bate em quiosque e tomba na pracinha do Tuf no caminhão estava somente o motorista Cláudio Moacídia Azevedo o Moacizão estádio passará por reforma ordem de serviço foi assinada em Macaé Ciprosep convoca Assembleia Extraordinária para discutir greve Estado investe 41 milhões na reforma de 24 UPAs em várias regiões Unidade de Campos está no primeiro grupo que passará pela reforma Hospital Álvaro Alvim recebe modernos materiais para cirurgias como Alta Campos recebe 54,6 milhões de participação especial Ratão do Banhado é resgatado em Guaruz e encaminhado para UFRJ esse Ratão do Banhado estava lendo a matéria é uma espécie invasora e não é do habitat aqui da região e acaba sendo danoso para o meio ambiente então aquela história daqueles caramujos a história daquele peixe do bagre africano também acabou se perdendo aquele investimento e soltaram esses predadores na natureza terceiro mutirão de combate ao Aedes aegypti será Noção Caetano são algumas das manchetes que estão hoje no portal folha1.com.br Fábio eu já disse do prazer de recebê-lo aqui renova esse sentimento sempre bom e pessoalmente o que é melhor seja bem-vindo ao Folha no Ar mais uma vez obrigado fizemos vários testes vamos fazer o teste aquela coisa toda graças a Deus hoje foi direto só falta o cafezinho que vai vir daqui a pouco bom dia Fábio seja bem-vindo presidente bom dia Cláudio bom dia Arnaldo bom dia Beto bom dia você que está nos assistindo nos ouvindo é um prazer muito grande primeiramente agradecer a Deus por mais um dia você falou aqui dois anos que Deus nos deu essa glória de estarmos vivos isso é muito importante e o cafezinho a gente está esperando está a caminho e demora mas quando vem vem caprichado Arnaldo Neto bom dia bem-vindo mais uma vez a essa bancada eu quero aqui já antes de trazer o bom dia do Arnaldo só pedir desculpas em nome do Aloysio Abreu Barbosa ele estaria aqui hoje mas acabou tendo problemas com teve insônia e perdeu a hora e essa coisa toda então ele pede desculpas a você através aqui da mensagem eu transmito e peço desculpa a você ele agradece também a sua presença Fábio bom dia Nogueira bom dia Fábio Beto aqui no estúdio com a gente bom dia sobretudo você ouvinte da Folha FM só lembrar que hoje é sexta-feira 13 mas para nós católicos pelo menos tem um atenuante que é sexta-feira 13 mas dia de Nossa Senhora de Fátima então é um dia mais tranquilo que ela entecida por nós mais um dia de caminhada que ela vamos dizer então rogar é por nós rogar é por nós passa da frente Maria passa da frente é verdade Fábio vamos então vamos lá Neto vamos lá Fábio eu acho que a gente não pode começar a nossa conversa sem o assunto as predominantes desde a última vez a última entrevista que nós tivemos como o Claudio lembrou foi por videoconferência e naquela entrevista você revelou que seria candidato à reeleição à presidência da Câmara com o apoio do prefeito Vladimir que havia acontecido uma reunião que Vladimir pediu ali aos vereadores da base o voto na sua reeleição da reunião à eleição o que aconteceu ali que vocês perderam essa maioria perderam esses 13 votos até então vocês contavam ali com uns 15 votos dali vocês perdem Maicon, Luciano Rio Lu e Marquinhos do Transporte o que aconteceu nesse meio tempo que acabou diminuindo a base governista foi em dezembro essa entrevista e a eleição foi em fevereiro na verdade foi um movimento político a gente sabe que a Câmara passa pelo poder executivo a gente não tem que fazer essa falando de mesa essa como se diz essa diferença e teve um movimento político ali da questão do PDT ali também a gente tem que falar que teve uma união dos grupos políticos liderados pelo Rodrigo Bacelá pelo Caio Viana e pelo Rafael Diniz se a gente pegar são 5 ex-secretários do Rafael Diniz ali eleitos 3 do PDT mais 2 que não que passaram não saíram da base não é isso e tem a questão do do vereador Michael Cruz que que teve não é também não é naquele nesse tempo de dezembro a fevereiro não é um arranhão com o poder executivo então ali foi mais esse diálogo com o executivo não foi nada interno da casa não interno não interno o diálogo estava até muito bom entre os 25 vereadores a gente estava conduzindo com bastante harmonia não é e não teve nenhum problema interno da casa não teve eu tenho eu tenho uma pergunta aqui Nogueira do grupo do blog opiniões e do folha no ar a pergunta da Silvana Venancio e que ela Silvana sempre participa com a gente é a pergunta certa de todos os programas e ela faz meio que um resumo da situação ela coloca o seguinte Fábio como presidente da câmara o senhor não acha estou usando o termo dela o senhor não acha que é vergonhosa essa confusão na mesa legislativa vota anula a eleição como os senhores irão resolver os problemas da cidade da população se nem entre vocês mesmo conseguem se resolver eu acho que a gente tem que saber fazer a diferença primeiro a gente tem que dizer o que aconteceu no dia 15 teve a eleição e no dia 16 foram propostos dois processos administrativos que um questionava a questão da falta de publicidade proposto pelo vereador Julinho Vigília e o outro proposto por cinco vereadores questionava um vício insanável decorrido da nova votação do vereador Nildo Cardoso então primeiramente a gente vem aí a observância do princípio do devido processo legal existiam dois processos administrativos esses processos tinham que ser analisados foram analisados devidamente com prazos obedecido a questão TEC passada para a procuradoria legislativa um indeferido pela mesa e outro deferido pela mesa no anúncio desses dois processos administrativos teve aí e a gente tem que entender uma insatisfação do grupo do Marquinhos Bacelar que votou e o próprio Marquinhos até aí normal mas que logo depois vocês narraram isso eles foram eles foram na delegacia e fizeram uma queixa crime contra o presidente contra mim levando já tirando a questão interna levando para a questão externa na delegacia e isso aí veio um pouco que complicar porém após esse dia 16 eles não mais votaram ou voltaram e saíram das sessões e ficaram aí por mais de 11 sessões sem comparecer a Câmara Municipal isso foi narrado por todos os veículos da imprensa do nosso município e até mesmo do Estado que é um fato não comum você ter 13 vereadores não comparecendo a uma sessão a sessão daqui da Câmara e a gente dá tentativa porque uma coisa é a mesa eu entendo como vereador como cidadão que é uma questão interna você não pode colocar o interesse particular do Fábio Ribeiro do Marquinhos Bacelar à frente do interesse do município mesa ou do grupo Bacelar do grupo Garotinho como queiram vocês apelidarem esses dois grupos mas mesa é uma questão interna particular a cidade é sempre maior do que isso não é não poderia a mesa não poderia poderia tanto é que em todas as decisões judiciais referente a esse processo que foi o MS que eles entraram com mandato de segurança em nenhum momento foi questionado o ato da mesa o juiz aqui em primeira instância e o desembargador lá em segunda instância eles não questionaram o ato da mesa porque realmente seguiu o regimento como você falou Arnaldo a regra é clara a gente tem que seguir o regimento a regra e aí veio o protesto e do meu modo de entender e vocês sabem que eu tenho base democrática minha base o meu grupo é democrática e a gente entende o seguinte a obstrução o protesto é legítimo mas desde que seja feito na sessão o regimento é claro também é dever do vereador comparecer a sessão salvo por motivo de força maior isso está no nosso artigo 130 inciso 5 do regimento interno não é o Fábio Ribeiro que está tirando está lá escrito entendeu então se você quer fazer protesto você compareça a sessão aí você sim dá a sua presença e aí você sai você protesta você não é grita não vota que o próprio regimento fala que quando você em movimento de obstrução não é computada a sua falta desde que você esteja na sessão então a gente eu já estou antecipando as outras perguntas mas e aí a gente pressionado tanto pela imprensa como pela população que estava vergonhoso aí sim me desculpa isso é um entendimento meu do cidadão Fábio Ribeiro o caos político foi o não comparecimento dos vereadores nas sessões isso causou realmente um caos político nós tivemos que que tomar providências foram colocadas justificativas justificativas que não conduziu com a questão regimental e nós indeferimos a a a justificativa e tivemos que por força de ofício abriu os processos e aí um erro até mesmo nosso no início mas um erro que vem se se prolongando vou esclarecer aqui não é processo de declaração de perda de mandato é processo de oportunização de defesa de ampla defesa então existe processo de perda de mandato existe o processo de ampla você pode ver na emenda dos processos que os três vereadores foram citados é um processo de oportunização de ampla defesa e o que a gente fez foi só seguir a lei tanto é que posteriormente a promotora membro do ministério público fez um pronunciamento num outro processo aí numa ação ordinária proposta também pelos 13 impediu de eliminar pela incondicionalidade do artigo 14 inciso 3 da nossa lei orgânica que estabelece que aqui o vereador estou aqui resumindo não estou lendo textualmente que o vereador que tiver cinco faltas em um único mês terá o seu mandato declarado perda de mandato então e o juiz também acompanhou o entendimento da promotora mais uma vez nenhum ato da mesa diretora foi questionado nem pelo ministério público foram dois procedimentos vamos dizer da mesa diretora que não foram questionados nem pelo ministério público nem pelo poder judiciário então a gente entende que a Silvana está certa que a gente tem que colocar sempre o interesse coletivo no a frente do particular e a gente vem tentando conversar com os vereadores que a gente tem eu acho que a política é isso Cláudio é amadurecimento é diálogo é conversa e a gente as vezes a gente acerta as vezes a gente erra precipitamos o momento da eleição foi um erro político do meu grupo político isso aí não foi o erro do prefeito não foi o erro do presidente foi o erro do grupo o grupo decidiu antecipar as eleições e aí isso foi um erro político mas também não justifica não justifica o não comparecimento nas sessões Fabio agora a questão desse time de quando colocar para votar vamos voltar 15 de fevereiro algumas perguntas ainda nesse bloco que é justamente sobre a seleção mas o time nós nos bastidores a gente sempre conversa eu converso com você na quarta-feira mesmo o Marquinhos saiu da tribuna sentou ao meu lado para conversar do plenário sentou ao meu lado para conversar comigo depois esperei para conversar com você porque a gente conversa em todas as correntes e aí a gente vai ouvindo história daqui história desse você sabe como que é há uma conversa que o próprio Antony Garotinho ex-governador teria ligado para você em uma reunião teria dito a vocês em uma reunião de que não era o momento que só era para colocar em pauta se tivesse a garantia de 15 votos o compromisso de 15 votos não com 13 como você tinha e foi pautado no dia 15 de fevereiro isso aconteceu ou teve alguma outra conversa que a gente não ficou sabendo e que decidiu se pautar não é verdade quem ligou para mim foi o prefeito ele estava ao lado do prefeito e o prefeito com a opinião de colocar em pauta e ele realmente ele não não queria que fosse essa opinião dele de não colocar em pauta realmente não é questão de número não ele não falou nada de número ele falou da questão de não ser o momento não é e mas foi a decisão repito foi de grupo foi só do prefeito não foi só de Fábio ali estavam mais no caso mais 12 vereadores que decidiram colocar então inclusive o vereador Michael que estava ali não vamos embora estamos firmes e realmente o Claudio já perguntou aqui teve mesmo nós oramos oração feita pelo pastor Marcos Elias e depois você sabe o que aconteceu então isso é do jogo é do jogo mas foi um erro essa precipitação política a gente isso é uma coisa mas uma coisa não impede a crise da câmara não é não é não é eu vejo isso de maneira bastante explícita eu peço desculpa a quem discorda de mim mas não é uma questão interna a crise da câmara é uma uma luta de poder sim mas não internamente porque a mesa da câmara é uma é uma coisa que se detém a câmara mas é dos grupos políticos que eu citei aqui não é dos garotinhos Bacelar e do e do Viana né junto com um grupo pequeno grupo não é vamos dizer assim do Rafael Diniz em relação a 15 de fevereiro aí voltou da sessão em si né você mesmo colocou aí colocou pra votar abriu sua votação vira o resultado no voto do Maico miúdo não vota mas eu estava assistindo a sessão e eu mesmo não percebi isso você acredita também que não porque você declarou o resultado de a vitória do Marquinhos Bacelar essa declaração sua é a que é mais usada pela oposição você proclamou o resultado da eleição como contornar isso até mesmo um desgaste político pessoal seu da sua figura enquanto agente político porque você disse Marquinhos Bacelar eleito e depois ter que recuar através de um recurso pelos vereadores da base com certeza eu não vejo eu não vejo nenhum desgaste né não estou falando desgaste político não estou falando pessoal porque ali na verdade eu estou cumprindo o repito o princípio devido processo legal existe um processo questionando né e realmente foi foi basta qualquer um entrar no Youtube lá na Câmara Campos né vai ver no dia 15 de fevereiro na sessão vai ver que realmente não teve voto do Nildo o que pelo nosso regimento foi um ato insanável um erro insanável e um vício insanável porque porque tem que ser a votação tem que ser nominal por ordem alfabética expressa pelo vereador não é e naquele momento ali voltando ao dia 15 né eu sou humano eu não sou uma máquina não é a gente estava dentro de uma expectativa e quando você não é ver que um vereador que te deu a palavra que assinou que estaria contigo no momento no dia anterior o pessoal da da oposição quer embolar não que um dia só botou o cara constrangiu o cara não nada disso eu tive com ele no dia 14 não é dentro do gabinete dele não foi nada no meu gabinete foi no gabinete do vereador Maico fiz uma chamada de vídeo para o prefeito ele conversou com 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 o prefeito Vladimir Garotinho não é deu a palavra e assinou e depois nós passamos momentos ali não é juntos por quê? porque eu não tinha nem definido a pauta eu queria saber a opinião dos vereadores que não é todos eles concordarem em colocar e no momento da votação todos sabem também o Maico trai trai não a gente trai a declaração dele há minutos atrás e vota no Marquinhos Bacelar isso uma reação humana minha poxa se eu estava com 13 a 12 para mim lógico que foi 13 a 12 para o Marquinhos então foi uma coisa assim automática não foi não foi uma coisa pré-meditada eu declarei e voto e depois com o processo foi verificado que realmente o vereador Nilton Cardoso não votou agora a solução a solução para essa eleição da mesa como que você vislumbra solucionar isso vai tentar deixar para o fim do ano tem esse mandato de segurança que você mesmo citou que está para ser julgado um novo acho que um mérito no TJ se não me falha a memória o TJ negou eliminarmente o desembagador negou mas ia levar o colegiado então a gente tem que esperar qual vai ser a decisão do colegiado em relação a esse processo embora particularmente acredito que o TJ não vai entrar assim como eu tinha meio que uma convicção de que a justiça ia dar o jeito de parar o processo de afastamento cassação e aí são oportunização de defesa oportunização de defesa é um termo novo que você trouxe mas é o real é o fato mas enfim mas esse processo que poderia culminar na perda de mandato dos vereadores a gente tinha uma certa convicção e até informação mesmo que o judiciário iria interferir mas não vai interferir numa questão que é interna que é a eleição da mesa a eleição da mesa não deve a gente não se cabeça de juiz a gente não pode prever então não deve então qual seria a solução vai tentar pautar para o fim do ano vai tentar um acordo e votar antes seria possível num mundo imaginável aqui só colher o voto do Nildo e sanar ou tem que fazer uma nova votação como que fica essa situação olha o processo a gente tem que se ater ao devido ao princípio devido processo legal porque isso é um questionamento da oposição mas o processo os requerentes os vereadores que abriram o processo eles não pediram a contagem a recontagem no nível eles pediram a anulação do procedimento eleitoral então a gente tem que se ater ao que determina o processo administrativo é o mesmo princípio de um processo judicial que o juiz não pode julgar extrapetita ou extrapedido tem que observar o que foi pedido então o que foi pedido no processo foi a anulação da eleição do processo eleitoral como um todo então isso aí a gente tem que esclarecer porque eu sei que tem histórias da oposição e situação mas tem os fatos os fatos a gente não pode fugir dos fatos eu estou falando aqui de fatos eu não estou falando aqui do que eu acho existiram dois processos no processo 045 que foi o processo da questão da não votação do Nildo é expresso ele pede ali não pede a recontagem ele pede a anulação entendeu então a mesa se ateve ao parecer técnico a gente tem que deixar bem claro aqui foi um parecer da procuradoria legislativa e o voto foi dos membros naquele momento foi até ou não concordar ou não com o parecer da procuradoria legislativa pensando hoje Fábio qual seria o melhor momento então para pautar a seleção da mesa vai ficar para dezembro olha eu acho que assim como Silvana falou eu concordo com ela a gente tem questões mais relevantes agora pensando friamente sem a pressão política do grupo a gente tem questões mais relevantes tem aí o Cláudio leu hoje por exemplo a convocação do Ciprosep para a assembleia extraordinária de greve então isso passa pela casa também é momento de reajuste salarial em campos do Goi da Casa nós temos que discutir isso a gente sabe que o ano de 2021 foi um ano de recuperação 2022 ainda é um ano a gente conversava isso aqui antes em off de recuperação para a economia não só a economia do nosso país mas a economia mundial mas vamos dizer assim a economia do nosso município no que tange a prefeitura foi um ano de reequilíbrio das contas o prefeito Vladimir com a ajuda do governador Cláudio Castro com a ajuda da Câmara Municipal de Campos que teve participação bastante forte conseguiu pagar as duas folhas que estavam atrasadas referente ao exercício de 2020 deixados pelo prefeito Rafael Diniz não é isso o Vladimir conseguiu pagar e equilibrar a questão do pagamento dos fornecedores e ainda no início desse ano dar um bônus conceder um bônus para os servidores então estou mostrando isso não para enaltecer o governo do prefeito Vladimir não só para enaltecer mas que dizer que foi uma ação que a oposição agora está questionando muito porque o legislativo tem que ser independente tem que ser independente não é independente não existe legislativo sem independência isso é a base da divisão dos poderes de Montesquieu então judiciário legislativo e executivo então isso é uma coisa que a gente tem que deixar mas que com parceria e união entre o executivo e o legislativo a gente conseguiu recuperar o nosso município no que se tange o equilíbrio fiscal da prefeitura Nogueira tem deixa eu naturalmente quem cobre a câmara é o Arnaldo então quem sabe tudo e quem traz todos os comentários é quem traz todos os comentários aqui é o Arnaldo o Aloysio também comenta e muito ele antecipou inclusive na Folha a Folha antecipou essa questão da decisão judicial também o Aloysio comentou aqui sobre a cena que ele viu e que todo mundo viu que a gente viu por imagens de patamos da polícia polícia armada fortemente armada com fuzil e aquela coisa toda eu estou ouvindo atentamente o que você está conversando e falando o que Arnaldo está levantando também e faço uma pergunta a você o quanto lhe custou essa o que você fala também que é do grupo não é seu o erro não foi exatamente seu é o erro de um grupo político mas me parece Arnaldo e aí você pode confirmar ou não que o grupo não assume muito isso isso caiu muito na sua conta é a condução da mesa pelo Fábio que errou ao colocar lá a votação não foi o grupo que errou para o povo esse alcança a visão popular aí eu te pergunto quanto lhe custou qual o preço qual o custo disso de imagem de desgaste não só do Fábio Ribeiro como vereador mas da da casa de leis que até a Valéz tem vários comentários sobre isso a casa de leis não é só a questão da antecipação da eleição porque em outras câmaras isso foi isso foi realizado por exemplo no São João da Barra onde o Arnaldo também conhece muito teve antecipação lá também o governo municipal perdeu o executivo então Macaé antecipou mas lá o meu colega o presidente Cezinha continua lá presidente Joel enfermeiro antecipou também e tal então várias câmaras da nossa região anteciparam então o fato de antecipar essa decisão de antecipar para mim não teve desgaste nenhum nem para a câmara o que foi e aí a gente está embolando o erro político do grupo o grupo e aí a gente tem que admitir e reconhecer uma coisa que a oposição fala tem que reconhecer a gente reconhece a gente perdeu politicamente a mesa então isso aí está reconhecido a gente perdeu politicamente a mesa o que aconteceu foi um erro procedimental na eleição que levou a anulação e isso não é é aí faltou amadurecimento me desculpe isso é uma opinião minha até mesmo da oposição de sentar não presidente então está bom vamos fazer nova eleição agora na semana não entrou no protesto aquilo que eu falei que vocês foram para a delegacia falando da questão da abuso de autoridade até capitulando o artigo 33 parágrafo único da lei de autoridade que fala sabe o que é é a famosa carteirada esse 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 tipo penal é da carteirada que não teve o caso não foi o caso então a gente a gente eu fico triste não vou falar com você que eu estou feliz não estou abrindo meu coração aqui porque é lógico que a gente tem um espírito democrático de realização a gente quer trabalhar pelo bem da cidade eu acho que isso é o espírito e eu tenho certeza disso sabe Cláudio dos 25 vereadores que lá estão não é só do Fábio Ribeiro que quer fazer o bem estar social que quer trazer vários projetos não é e de lá para cá não é ficou mesmo meio que uma queda de braço e o Fábio Ribeiro ele é o alvo porque o Fábio Ribeiro que conduz o processo não é eu não tive outra alternativa do que aquilo que eu tenho que fazer que é seguir rigorosamente não é o nosso regimento interno nossa lei orgânica então isso a gente vem seguindo não é e até em reuniões internas a própria oposição reconhece que não o ato tanto é que Arnaldo falou que o judiciário tinha certeza eu não tinha tanta certeza assim tinha da questão de paralisar os processos como disse aqui de oportunização de ampla defesa e foi numa tese que é bastante polêmica que é a questão da inconstitucionalidade do artigo da lei orgânica então essa tese segundo a promotora e o seletivo seu juiz o município de Campos de Goitacasa não tem o interesse local para legislar vários advogados vários desembargadores ministros e decisões do Brasil afora ao contrário que sim que o o município tem o interesse local de legislar porque garante ali porque na verdade a gente está questionando a questão política mas o que a gente teve com essa decisão de indeferir as justificativas dos vereadores faltosos dos três vereadores faltosos foi garantir o princípio da moralidade e da legalidade então na verdade a mesa hoje está sendo crucificada uma figura do presidente por estar obedecendo o princípio da moralidade porque até um ex-presidente de modo equivocado falou ah o presidente não é patrão dos vereadores não é patrão dos vereadores mas ele é ordenador de despesa pública ele tem que ter responsabilidade não pode pagar indevido e o pagamento indevido gera enriquecimento ilícito então a gente tem que ver que nós temos uma democracia sim mas num estado democrático de direito nós temos que seguir o ordenamento jurídico então essa é a minha opinião então é é uma coisa não é está certo ou está errado não é é fato é fato ou é história de Barquim Bacelar é história de Fábio Ribeiro não eu estou falando aqui o que está escrito no nosso regimento interno do que está escrito na nossa lei orgânica e o que está decidido sendo decidido nos tribunais afora Fábio ainda nessa questão vamos agora a gente está fechando o bloco e tem outros assuntos inclusive tem muitos servidores aí comentando falando sobre a questão de reajuste a gente vai ter tempo para falar sobre essa pauta também convido os servidores a continuarem com a gente ouvindo aqui o programa tem a questão da greve do seprosep você lembrou também enfim mas nessa questão da anulação das justificativas do indeferimento das justificativas dos vereadores na quarta-feira mesmo houve uma contestação Juninho faltou por exemplo seu vice-presidente da mesa não foi lida nenhuma justificativa dele está lançada a falta é automático ele justificou porque assim aí aquela velha história uma vez eu até citei com você que era o entendimento que a gente ouvia em bastidores os amigos aos amigos os favores os inimigos a lei o que prevê o regimento é isso? Com certeza não ali foi até aquilo que aí você vem e aí eu aproveito a grande audiência isso aqui da Folha do Ar para fazer um pedido aos colegas vereadores vamos usar da verdade inteira e não na meia-verdade na verdade porque passa isso como se fosse uma verdade não é o Juninho estava em missão da Câmara é diferente é a própria lei orgânica no artigo 14 ele excetua se tiver em missão da Câmara então estava em missão da Câmara o Juninho estava em missão da Câmara e a questão da lida da leitura da justificativa foi porque a gente estava num momento extraordinário você estava de férias mas o Aldir estava lá toda a sessão e o Aldir junto com o representante da terceira via do Campo de 24 horas todo mundo virava para o presidente e falava presidente e aí vai fazer o que? não tem nada para fazer vocês estão parados aí sim eu acho que aquele momento foi um momento de caos político de não entendimento de inobservância do regimento interno isso aí é uma opinião minha de cidadão Fábio Ribeiro eu repito a obstrução o protesto é uma coisa democrática mas tem que ser feito conforme o regimento vai para a sessão é devido o vereador não teve sessão não é um argumento da oposição mas não teve sessão como é que você deu falta ué por que que justificou então? porque sabe por quê? porque o artigo 130 vou repetir o inciso 5 do regimento interno fala é dever do vereador comparecer a sessão pontualmente salvo por motivo de força maior a justificativa tem que ser motivo de força maior o que que é motivo de força maior? doença não é isso? doença fenômenos naturais e falecimento de algum parente consanguindo afins ou alguma missão partidária mas que seja comprovada entendeu? aí você fala durante o e concordo durante o ano de 2021 não tinha esse rigor você pega eu até cito as minhas faltas durante um ano inteiro não é esse o Michael Cruz cita que eu faltei 4 dias durante o ano inteiro eles faltaram em 2 meses mais de 11 entendeu? é complicado é uma coisa que extrapola então as medidas tem que ser tomadas e eu estou falando com você se eu for como diz o Cláudio desgastado por obedecer e por vamos dizer assim obedecer o dinheiro o imposto pago pelo cidadão campista que eu seja porque eu tenho convicção na questão do interferimento eu estava realmente dentro do princípio da moralidade obedecendo a lisura da administração financeira pública agora você abre nesse meio tempo depois dessas faltas justificativas de faltas anulação justificativa pagamento cortado enfim tudo que nós noticiamos amplamente foi falado no plenário da Câmara você abre os processos que a gente já falou processos que quando você chama foi até manchete nossa foi aspas sua quando você falou em processo de cassação naquele momento depois mudou-se o termo mas enfim quando você abre esse processo depois de um tempo quando eu converso com você no meu blog você fala que ali foi a forma que você encontrou de trazer esses vereadores de volta e que no seu entendimento deu certo porque isso foi numa sexta na terça-feira eles compareceram paralelamente a isso ou melhor posteriormente a isso os vereadores também dão uma contrapartida que é esse processo que está em andamento que pede a destituição sua e do Juninho do Juninho Vigília e da mesa diretora como você vê essa reação qual a sua expectativa em relação a esse processo e o seu entendimento realmente é de que esse processo de cassação dos vereadores foi uma forma de trazê-los de volta para casa iria andar e concluir ou esse processo não anda mais qual o seu entendimento do geral em relação a esses dois processos e em relação entre eles com certeza vamos lá a sua narrativa foi correta realmente a gente indeferiu as justificativas descontou o salário e abrir os processos de oportunização de ampla defesa para realmente voltar com a normalidade como nós estamos voltando aqui como diz Cláudio muito bem com a normalidade nossa voltar aos trabalhos da casa porque os debates as divergências vão existir sempre numa casa de leis então os debates essas divergências tem que ser dentro da casa de leis não fora entendeu não fora e aí eles em contraponto político eu confesso a você também que naquele dia não foi surpresa para mim quando eles começaram a ler o vereador pastor Anderson de Matos começou a ler a denúncia da representação da destituição da mesa para mim não foi surpresa porque eu me coloquei no lugar deles e falei olha eu politicamente fazer a mesma coisa só que a denúncia ali eu queria na questão do conselho eu estou muito tranquilo porque a denúncia é de abuso de autoridade a mesma abuso de autoridade que foi alegado no processo no mandato de segurança e que a justiça que a justiça não concorda com isso porque porque eu estou como você mesmo falou que eu estou seguindo a regra eu estou seguindo rigorosamente regimento embaixo do braço a pessoa que eu mais usei nesses meses o regimento o regimento interno então não existe abuso de autoridade então a expectativa eu fiz junto com o vereador Juninho e Vigília tempestivamente nós apresentamos nossas defesas agora cabe a comissão processante eu estou afastado da condução desse processo por força regimental e cabe agora a comissão processante de fazer o relatório e colocar para votar é uma questão tranquila é uma questão política e aí a gente sabe que a gente precisa para a instituição da mesa de 17 votos eu estou tranquilo começando com os vereadores porque a questão de justiça é diferente um processo do outro o processo que foi aberto mesmo de oportunização de defesa foi aberto porque teve falta de vereadores deixaram de cumprir o regimento interno e faltaram a sessão e outra alegação de abuso de autoridade que é justamente você cumprir o regimento entendeu a oposição alega que eu cometi abuso de regimento ao cumprir o regimento e a lei orgânica beleza Nogueira só falar que quando eu falo do regimento debaixo do braço eu sempre falei isso eu faço juízo de valor aqui se é interpreta porque regimento é interpretação se é interpretação de Fábio que está certo se é da oposição que está certa eu sempre falei que ele joga com o regimento debaixo do braço e isso também é um fato dentro desse jogo é fato a gente tem que o regimento interno e o regimento interno chama a atenção de vocês que cobram a Câmara e os vereadores de oposição ele tem que ser interpretado como um todo você não pode pegar um artigo ou parte de um artigo por benefício próprio ou para te beneficiar numa interpretação você tem que ver a questão do que por que tem aquele dispositivo igual a lei orgânica o nosso vereador de 2014 que foi o ano da publicação da nova lei orgânica do nosso município ele no artigo 14 inciso 3 quando fala das 5 faltas para o vereador é um princípio da moralidade gente da moralidade de respeito das contas públicas de respeito do dinheiro do contribuinte então é uma questão o que está sendo questionado é que pela promotora e pelo juiz que o município não pode legislar sobre isso mas isso aí repito isso é uma divergência de jurídica muito grande por que? porque várias decisões falam não pode sim o município tem essa capacidade porque não fere o texto geral da constituição ele só acrescenta só ele restringe mais ou ele aplica mais a moralidade entendeu? então o município de Campos hoje quer dizer você retirando esse artigo da lei orgânica ele está sendo assim mais beneplácito ou seja está sendo menos retritivo e está obedecendo menos o princípio da moralidade Nogueira peço desculpa você já estourou o bloco demais mas é a última Fábio você tem alguma expectativa de virar esse jogo no campo do voto ali dentro da câmara até o fim do ano há quem fale que a eleição de outubro possa influenciar muito nesse cálculo e que a estratégia agora seria deixar para depois de outubro justamente para ver qual grupo político sai mais fortalecido das urnas você acha que isso influencia de alguma forma? Arnaldo deixa eu falar com você tudo na minha vida eu coloco na mão de Deus então Deus está sempre no controle então eu fico muito tranquilo nesse negócio a Fábio você está fazendo isso porque você perdeu a eleição não eu faria isso se eu tivesse ganho também a gente tem que obedecer porque tudo que acontece na minha vida as minhas vitórias e as minhas perdas foram feitas pela vontade de Deus então eu trago isso muito tranquilo então eu fico muito tranquilo então essa questão de maioria de minoria e aí mais um apelo à oposição aí é oposição eu estou sendo chamado pela oposição de despostas de tirano e na verdade a maior tirania é a tirania da maioria porque na democracia você tem que observar a minoria o direito da minoria isso é em todas todas as casas de leis em todo o parlamento então é essa questão de massacre em cima da figura do presidente e a gente pega aí a gente vê quatro vereadores quatro ou cinco vereadores que toda sessão vão lá falam ah o presidente e os presidentes a gente sabe que não é a realidade a gente fica tranquilo mas a gente vê uma estratégia uma tática de desgastar a figura do presidente porque está seguindo realmente o regimento interno o princípio da legalidade e da moralidade nessa questão agora eu acredito que as coisas mudam a gente pode tanto reverter como perder com diferença maior de voto então isso aí é uma coisa eu nem sei se eu vou ser candidato numa nova eleição isso aí é uma coisa que um pedido lá atrás do prefeito Vladimir que eu estou também até mesmo pelas ponderações do Cláudio eu não precisava passar por um tanto desgaste eu tenho 26 anos de vida pública eu não tenho eu não nasci ontem o Cláudio me entrevistou foi não nesse estúdio foi no outro lá pela primeira vez então eu não caio de paraquedas na vida pública eu não estou aqui por um ato um ato isolado de ser presidente então isso aí é uma questão pessoal eu não sei se eu vou ser presidente candidato a presidente eu não sei eu não sei se eu vou ter essa disposição agora o grupo político é lógico que vai querer ter a maioria voltar isso aí é uma questão do prefeito de ter mais tranquilidade dentro da casa apesar da gente ter que reconhecer que os projetos diferentemente que é falado nas sessões os projetos de interesse da população estão sendo discutidos debatidos e aprovados nós tivemos da retomada das sessões até agora a aprovação de 5 projetos de leis propostos pelo poder executivo e 10 propostos pelos vereadores sabe quantos que foram desses 10 propostos pela oposição 8 ou seja 80% dos projetos diferentemente do que a oposição fala são propostos pela própria oposição bom Fábio são 7 e 53 faltou perguntar faltou ele falar sobre o peso das urnas em outubro nessa discussão na disputa da mesa vai lá vamos aproveitar que a gente emenda isso até as 8 então pronto vamos lá você acha que o resultado de outubro tanto do grupo dos garotinhos quanto do grupo do bacelar e a eleição a governador também caso o governador Cláudio Castro seja reeleito isso influencia também nessa nova eleição da mesa com certeza comecei falando aqui que a questão da eleição da mesa não passa só a questão interna foi uma questão de composição de grupos políticos e eu vou além não só a de outubro mas como a de 2024 então a gente tem que ter essa noção não é não é só a eleição de outubro antes ou depois de outubro você tem a eleição de 2024 que é a composição a gente vê o que as urnas estão falando e aí eu acredito sim que se a eleição da mesa for feita foi realizada depois da eleição de outubro você vai ter um peso muito forte eu não sei se eu vou precipitar aqui mas eu não sei o Vladimir e não era esperado isso dele até porque em Brasília ele teve um desempenho fantástico todo mundo todos os deputados que a gente entrevistou aqui aquelas personalidades que tiveram contato com ele falaram muito até em comparação ao pai ele muito mais habilidoso habilidade essa que eu não consigo muito ver aqui no trato com a Câmara em relação a alguns pontos bem assim importantes como foi o projeto do Código Tributário que foi um divisor de águas também aquilo ali você já comentou sobre isso já falou sobre isso não vou fazer mais isso não vou colocar essas coisas assim em cima da hora achei até muito importante da sua parte você fazer aquilo admitir isso agora também essa questão do grupo então não sei se isso tudo acarreta o que Arnaldo falou aí essa influência toda da eleição de repente até para evitar qualquer surpresa com o resultado nas urnas de outubro mas uma coisa Fábio e aí é certo você falou também que vem da política há 26 anos isso implicou na sua na sua vida política porque você disse agora que nem você sabe se você vai ter disposição para ser candidato a presidente a gente conversava aqui há um tempo atrás você falava da possibilidade até de ser candidato a deputado e que a gente vai falar lá no final mas isso influenciou com certeza olha só eu já tenho 54 anos já meio caminho percorrido e a gente tem questões particulares hoje eu sou avô sou pai ainda de dois filhos e essa questão da política no nosso país eu não vou falar só de campos é uma questão muito complicada o político é tido como um cara corrupto a pessoa que errada e a gente sabe que em todas as profissões eu posso falar isso com bastante naturalidade em todas as profissões tem os maus e os bons profissionais tem os caras corruptos dentro desculpa de uma rádio dentro de uma universidade dentro do poder judiciário dentro do ministério público estou falando isso aí é a questão do inerente à pessoa humana só que o político ele está muito em evidência e eu acho que isso é natural a gente viveu um momento de ditadura no nosso país depois onde a imprensa era calada certo e depois veio a abertura e o questionamento da imprensa isso é verdade hoje mesmo a gente vê quando você noticia qualquer jornal noticia um homicídio ele vai lá e coloca as iniciais do possível suspeito e quando você noticia a prisão de um político você bota no dia o que já faz então quer dizer isso é uma questão que evidencia muito isso então eu como eu sou Arnaldo falou que eu sou católico e eu acredito que eu tenho que ficar mais perto de Deus a gente tem mudado muito nossos atos eu acredito que a participação dos homens de bem na política são realmente é o que muda mas eu estou achando que eu já dei a minha contribuição sabe então eu acho que eu estou eu tinha sim já que você falou vou aqui eu tinha sim uma vontade de ser deputado federal mas por causa da questão de uma bandeira que para mim a competência da educação dos entes federativos município, estado e união para mim é equivocada para mim hoje cabe ao município a questão da educação básica para mim deveria ser da união isso é uma questão para mim de soberania popular nacional desculpe a educação alfabetização para mim é soberania é o que fez os países os tigres asiáticos eles mudaram a competência pegaram isso e subiram a questão do bem estar social lá então isso é uma bandeira que eu tenho política mas é Deus é o que eu falei eu coloco tudo na mão de Deus não é esse momento vai ser lá na frente não sei é Deus que conduz a minha vida bom sete cinquenta e nove meu caro Fábio então eu vou te pedir licença rapidamente muita interatividade aqui muitos comentários aqui em nossa página Arnaldo a gente volta daqui a pouco também a gente traz alguns comentários algumas participações aqui e continua a conversa com você no próximo bloco aqui no Folha no Ar ao vivo com o oferecimento de proteus serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campus cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar oitenta anos de tradição em campos e região e o apoio de Unicred Norte Lagos quem conhece valoriza voltamos em instantes com o presidente Fábio Ribeiro continue aí conosco Chegou o Plínio Bacelar Vacina uma moderna clínica de vacinação da região todos